Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Está começando a partir de agora mais uma edição do No Ar, o seu podcast. Estamos chegando com mais um episódio multiplataforma para você conferir, seja por meio do YouTube, no Spotify, também pelo rádio, através da Canudos FM 106,7 e, claro, na TV, por meio da Brisa Net, canal 180, é só sintonizar aí no seu aparelho. Você que acompanha o podcast No Ar sabe que os últimos programas estão trazendo mulheres muito especiais para a cidade de Kixeramobim, que foram eleitas neste último pleito de 2024. As eleições municipais que trouxeram para a Câmara dos Vereadores de Kixeramobim duas novas mulheres. E nós estamos aqui com a última entrevistada, portanto, destes nossos programas especiais. Eu falo da vereadora mais votada deste ano nas eleições, Asna Paulino. Seja bem-vindo, portanto, ao nosso podcast. É um grande prazer estar aqui hoje, participando desta entrevista, né? Já é a terceira a qual eu sou convidada e é com imenso prazer que eu estou aqui hoje como a vereadora mais bem votada de Kixeramobim, como você disse. Muito grata à população de Kixeramobim, né? Por essa oportunidade, por essa confiança que nos foi dada. E eu espero que nós possamos, aí, nos próximos quatro anos, retribuir, né? Toda essa confiança da população de Kixeramobim. Ok. Boas-vindas dadas, portanto. E deixa eu dar aqui as minhas boas-vindas pra ele, o Andevar Alves. Sempre comigo aqui no podcast. Tudo bem, Andevar? Tudo bem, Manoel. Que bom, então. Vamos começar a perguntar? Vamos lá. Você tem a primeira ou eu faço a primeira? Comece, né? Pra não quebrar o ciclo. Foi isso. Pra não quebrar o protocolo. O protocolo, é. Então, vamos lá. Primeira pergunta tá chegando. A gente sabe que você, Aisna, tem uma vasta experiência com o setor público. Provavelmente, você vai levar dessa sua vasta experiência agora pra este novo momento da sua vida, que inicia a partir já do ano de 2025, na Câmara dos Vereadores. E aí eu gostaria de saber, tem-se uma vasta experiência no setor público? E agora, como vereadora, como foi a decisão de se tornar, de se candidatar, na verdade, pra esse pleito de 2024? Bem, na verdade, a gente quando vai ser candidato, você tem que primeiro ouvir o povo, né? Saber se é da vontade do povo, porque é o povo que lhe coloca nessa cadeira a qual a gente vai ocupar a partir de 1º de janeiro. Então, assim, mas tem todo um histórico, né? Lógico que eu tenho uma história, como você falou, de gestão pública, que me filiava, né? Que me dava um suporte pra que eu pudesse ser candidata. Então, foi com todo esse trabalho desses 28 anos, foi ouvindo a população, foi ouvindo por muitas vezes, na própria prefeitura, atendendo as pessoas, porque eu gosto sempre de frisar, Emanuel, que lá no meu setor é um setor burocrático, né? Que eu sou da controladoria, sempre fui de setor financeiro, controladoria, sempre setores administrativos. Mas eu sempre tive, né, esse cuidado de atender as pessoas, ter atenção com as pessoas, sempre ouvir as pessoas. Eu sempre tiro amanhã no meu trabalho pra que eu possa atender a população de um modo geral. Então, isso me credenciou junto à população pra que eu pudesse também, uma das credenciais, pra que eu pudesse ser candidata. Não só ela, lógico, né? Mas isso me facilitou e eu ouvi por muitas vezes da própria população, ah, a senhora tem que ser candidata, eu acho que a senhora seria uma boa política, a senhora seria uma boa variadora, porque a senhora tem atenção com a população, a senhora escuta a gente, a senhora encaminha. Então, você vai guardando tudo isso ao longo da sua vida. A fora isso, tem, como a gente já bem falou, a grande experiência político-administrativa. Porque você tá lá no setor administrativo, mas não tem como a política não estar junto, né? Porque, principalmente, o setor que eu trabalho, que é a controladoria, onde a gente começa desde lá da captação do recurso, passa pela controladoria, até a fiscalização dos contratos, né? Da execução dos contratos no município. Então, a gente praticamente participa de todo o processo administrativo da prefeitura. Então, mais uma credencial para que a gente pudesse estar preparado. A fora isso, também, a gente ouviu nossos grandes dois líderes, que é o Cirilo Edmilson, eu não posso deixar de frisar isso, né? E aí teve um certo momento em que o doutor Cirilo se afastou para ser coordenador da campanha do Roberto Claudio, eu me lembro muito bem disso. E o doutor Edmilson, ele é muito observador, né? E ele, observando aquele meu jeito ali com a população, e atendendo e dando um jeito de encaminhamento a ele, como carinhosamente ele me chama, eu vou repetir, que eu já falei uma vez, de maguinha, ele disse, maguinha, você tem jeito para a coisa. Mas candidata, eu digo, não, doutor, eu não tenho muito, eu não gosto muito dessa questão dos palangos, eu sou mais da, né? Dos bastidores. Dos bastidores e tal. Mas a gente foi alimentando isso, e foi ouvindo, ouvindo outros colegas e conversando, enfim, uma somatória, né? De muitas coisas, como aqui já falei, e outras mais, que nos credenciaram a estar, né, como candidata, e graças a Deus, a lograr risco e ser tão bem votada, mais votada, por sinal, né? Que até nos surpreendeu, na verdade, né, a votação. Mas eu tenho certeza que é o reflexo de muito trabalho. Muito trabalho e muita dedicação à população de Xeramubim. A gente viveu uma campanha com muitas candidaturas. Quando você observou que tinham muitos candidatos, como é que você avaliou que você se colocaria em posições de votação nessas eleições? Você tinha uma noção de que poderia estar em primeiro lugar? De forma nenhuma. Em primeiro lugar, de maneira nenhuma, né? Primeiro, a gente, quando a gente vê a quantidade de candidatos, como você falou, 115, você já sente que é uma grande dificuldade. Primeiro porque é a primeira vez candidata, né? Como eu já falei, eu era dos bastidores, eu não estava nunca no Zola Foz, eu estava lá, nas reuniões, nos eventos, nos palanques, com o prefeito e tudo. Mas é ali a área da prefeitura, como as pessoas costumam me conhecer, né? A área da prefeitura. Então, é a área daquele setor ali, né, mais administrativa e tal. Eu não tinha... Eu sentia essa dificuldade e imaginei. Eu digo, gente, são 115 candidatos, são 17 vagas. É muito difícil, né? Então, eu tinha um grande desafio. O primeiro que era planejar como fazer a campanha para que ela dê certo, né? Porque já tinha muita gente com muita experiência, com cinco mandatos, com seis mandatos, com muito trabalho prestado junto às comunidades, junto aos bairros, junto à população em geral. Outros que já foram secretários de pastas muito importantes, né? Porque a controladoria é, para mim, a pasta mais importante do município, porque ela move o município, mas ela não tem grande visibilidade. Visibilidade quase que nenhuma. Então, eu não tinha essa visibilidade enquanto secretária também. Então, tudo isso dificultava um pouco. Mas eu tenho, né, desta parte, uma certa inteligência e sabedoria voltada para a gestão pública e me credenciaram também a isso. Eu digo, eu vou fazer aqui, vou planejar, fazer o planejamento em cima daquilo que eu realmente sei e demonstrar o que realmente eu sou na gestão pública. O meu trabalho na gestão pública, o que eu contribuí para a gestão pública nesses 28 anos, mostrar para a população que eu não sou somente a pessoa de confiança do doutor Cirilo, do doutor Edmilson, como eles costumam dizer, o braço direito, o braço esquerdo, as duas pernas, mas eu sou uma pessoa que contribui diretamente para que tudo o que se realizou no município nesses 28 anos pudesse acontecer. E quando eu falo tudo, é porque quando eu falei anteriormente, tudo passa por esse setor tão importante que é a controladoria. E outros, como eu já fui da licitação também, já fui na secretaria de finanças, então já fiz, estive sempre em secretarias estratégicas, falando administrativamente, que realmente eu precisava mostrar isso para a população. Então, é lógico, eu me favoreci também dessa questão de estar muito próxima ao prefeito, porque, como dizem meus amigos, não tem como olhar para o Cirilo e olhar para o Edmilson e não me veem, porque eu estou sempre ali com eles, no atendimento a uma pessoa, na reunião em Fortaleza, na reunião com articulações, articuladores e tal, então estou sempre presente. As pessoas me veem muito próxima e amiga deles, como realmente eu sou, verdadeiramente eu sou, e da confiança deles principalmente, senão eu não estaria nesses 28 anos ocupando cargos importantes ao lado dos dois. Mas, então, eu digo, eu vou ser eu mesma, para que eu possa pular esses obstáculos todos, passar por esses obstáculos, que já tem gestão, de quem já tem mandato, eu vou ser eu mesma e contar a minha história. E era assim que eu fazia a cada reunião, quando eu lancei a minha candidatura inicialmente, quando eu fui para a rua, eu chegava na casa das pessoas contando a minha história, vendendo o meu peixe, como a gente costuma falar. Daí, dizendo, eu sou a Alina, da prefeitura, talvez você já ouviu falar de mim, ou não ouviu falar, mas eu participei lá, eu contava a minha historinha, 20, 30 minutos, às vezes 40 minutos, às vezes as pessoas mandavam entrar, demoravam uma hora, e a conversa se estendia, e graças a Deus, deu tudo certo. Dentro desse planejamento, houveram diversas estratégias, você já trouxe algumas aqui, e você começou a perceber quem seria o seu público-alvo, a partir de que momento. Teve algum direcionamento? Ó, eu preciso trabalhar aqui com a juventude, é um público que provavelmente vai estar ao meu lado, mas eu também preciso trabalhar com quem é lá da zona rural, que conhece o meu trabalho já há muito tempo, já me viu juntamente com o Cirilo, com o Edmilson, realizando minhas ações também lá na prefeitura. Então, houve essa estratégia, assim, do público-alvo? Com certeza, com certeza. Até na última reunião que eu tive com a juventude, o prefeito, a gente falou disso. Quando a gente iniciou, a gente criou alguns eixos, que seriam abordados, dentre eles a questão da mulher, na política, a valorização da mulher e tudo. E fomos vendo alguns, o próprio funcionário público, porque eu sou funcionária pública conquistada há mais de 20 anos, e eu fui vendo o que era mais estratégico para usar. E fui somando aquilo. Só que chegou um determinado momento, porque, assim, como eu tenho filhos, eu tenho um filho que é muito jovem, tenho outro filho, um sobrinho, que eu também ajudei, que é jovem, então, na parte de 18, 24, meus sobrinhos na cidade, os amigos deles são da cidade, são muito presentes na minha casa, sempre foram. ter uma intimidade, me chamar de tia e tal. Quando eu lancei a candidatura, eles já vieram, mas um pouco que é o meu encontro, muito feliz. Ah, tia, a senhora é a candidatura. Eu já comecei a perceber que eu teria essa abertura com os jovens, com os juventudes, apesar de eu não ser tão jovem, porque eu tenho 46 anos. Nem parece. Mas eu fui absorvendo tudo isso. E quando chegou no meio da campanha mesmo, assim, nos seus 15 dias, quase 20 dias, a gente viu que eles já estavam voluntariamente engajados. A gente não teve que fazer um grande esforço para que eles viessem e comprassem as nossas ideias. Então, isso foi muito importante. Então, foi aí que a gente focou mais ainda na juventude. E foi, assim, brilhante. Sabe? É um pessoal que eu tenho, assim, uma gradidão muito grande em todas as esferas, servidor público, mulher, agricultores, que eu também fui à zona rural, né? Fui votada muito bem em três grandes distintos, né? Berilândia, Nenelândia e Lacerda. Foram os distintos que eu fui a mais bem votada. Então, eu também tenho essa abertura com a questão rural, porque eu sou filha de agricultor, sou filha de assentado, né? Meu pai é do assentamento Mochoré Velha, há 37 anos. Lá no Lacerda tem um assentamento também em Canaã, que é vizinho ao do meu pai, que a gente também tem um bom relacionamento. Então, eu tenho familiares na Berilândia, no Kangati. Nasci no Poró, que é no distrito de Nenelândia. Então, eu tenho todo um vínculo com a zona rural e com a questão da agricultura também, agricultor, pecuarista, que também me facilitou muito isso no distrito. É bem verdade. A gente precisa frisar isso e agradecer também, né? a essa esfera da população que nos ajudou. Mas a juventude, ela foi fundamental, sabe? Ela foi assim, primordial. Ela abraçou, ela ia para as caminhadas. Eles iam, eles formavam, eles mesmos faziam movimento sem a minha presença. Eles faziam o vídeo. Quando eu dava fé, chegava o vídeo. O salão chegava. A senhora, aprova-se aqui. Quando eu olhava, eles já tinham criado uma ideia. Muito criativos, né? Eu que não sou muito, vou ser bem sincera, muito adepta da tecnologia e da informação. Não tenho uma dificuldade, porque eu sou muito do papel ainda, mas cada um tem as suas facilidades e dificuldades. Eles criavam tudo assim, muito rápido. E aquilo era muito encantador. Eu não conhecia algumas coisas. Eu dizia, será que isso vai dar certo? Meu Deus, eu estava pensando nisso. Fique tranquila, tia, que vai dar certo. Pode deixar que a gente está... Então, assim, os meninos que estavam comigo na campanha, é bem importante frisar. Como o Pedro, o Salão, o João, né? O menino da sorreteria. O Brian, o Brian, que desencabeçou ali a juventude, foram pessoas muito jovens, numa faixa etária. O meu filho tem 18 anos, tinha menino de 16 anos, ali na coordenação também. Então, assim, a juventude foi primordial, né? E ela foi, assim, de uma importância tamanha que eu não sei nem definir. E ela tem um poder, vocês podem ter certeza, dentro das suas casas, com os seus pais, com os amigos, com os familiares. Porque, antigamente, eu que estou na política, desde 1996, né? A gente chegava na casa dos eleitores, antigamente, quem definia o voto da família era o pai, a mãe, o avô, a avó. Você chegava lá, apresentava o candidato, e dizia, ó, aqui vocês vão votar todo mundo no CIL, ou todo mundo vai votar no Zé, ou seja quem fosse o candidato. E todo mundo seguia. Hoje é ao contrário. Quando você chega na casa para visitar, por muitas vezes eu cheguei, aí a pessoa disse, não, eu vou votar na senhora, porque o meu filho vota na senhora. A minha neta vota na senhora. Ela estuda na escola profissional, ela estuda no Humberto Bezerra, ela estuda no... Então, ela vota na senhora. E ela já está com o seu santinho, ela já está com a sua proposta, ela já conversou comigo sobre a senhora. Eu já sei sobre a vida da senhora, que ela já me passou sobre a vida da senhora. Sua história é muito bonita. Então, você via que o jovem tem hoje uma forte influência junto da família, né? Isso é muito importante. A gente precisa valorizar isso. A gente precisa fomentar as políticas para a juventude. Todas as políticas são importantes, mas é um dos meus pilares, das minhas propostas, e que eu comecei, porque eu já gostava, já tenho essa grande admiração pela juventude, mas será com certeza uma das bandeiras que eu mais defenderei nos próximos quatro anos, que é a juventude. Pode ter certeza disso. A juventude, que é o futuro eleitor, né? E vivenciar para essa juventude é vivenciar um futuro de progresso também para o nosso município de Kixeramobim, porque são eles que vão alavancar ainda mais o que nós temos construído aqui já na nossa cidade. Eu acredito dessa forma, fazendo um comentário aqui a partir da sua fala. O Ander, vou deixar você perguntar. Ah, que bom, não é? Que bom. Ele se empolga assim mesmo. Eu queria só complementar, porque ele falou, parece que ele esteve presente, ou alguém lhe passou essa fala da minha última reunião da juventude. Isso que você falou foi exatamente o que a gente colocou na reunião. Inclusive, o Cirilo chegou a se emocionar na nossa reunião. A gente fez ali próximo da nossa casa, ali próximo da fábrica, embaixo com o pé de vazeiro, uma conversa informal, todo mundo sentado no chão, uma coisa muito bem juventude mesmo, bem informal. E o Cirilo chegou a se emocionar na fala dele, porque ele dizia assim, ah, eu queria agradecer por esse momento, porque nesses meus mais de 30 anos de política, eu nunca tive um momento desse com a juventude. E poder estar aqui com a juventude, para mim, é muito importante, porque eu estou aqui vendo o futuro do nosso município, do nosso grupo, da nossa política, e é muito importante que vocês participem da política. Então, o que você disse aqui foram basicamente as frases ditas pelo Cirilo na nossa reunião. Acertei na moça. Muitos informantes, é, Manoel? Tem. Eu juro que eu não vi nada sobre, aconteceu. Ah, Dina, falando sobre a juventude ainda, já que a gente ainda está nesse eixo, talvez a gente possa dizer que foi a candidata com mais apoio da juventude nessas eleições. Como é que você avalia que propostas foram talvez mais importantes para você atrair esse público de projetos que você pretende desenvolver? Conte aí para nós. A gente sente que em Xeramobim, apesar de ser um município muito desenvolvido, a gente não pode questionar o desenvolvimento de Xeramobim. A posição que Xeramobim se encontra hoje a nível de Ceará e de Brasil, mas a nossa população hoje, como diz o Beirinho Prefeito, 70% dela é jovem. E a gente percebe que ainda não há grandes propostas para a juventude, não há lazer para a juventude, não há trabalho para a juventude. Quando a gente fala de trabalho para a juventude, a gente está falando só de fábrica, só disso, a gente está falando de empreendedorismo jovem. A gente precisa criar no jovem, despertar no jovem o interesse pelo empreendedorismo. Isso começa cedo, começa com 14 anos, com 16 anos, começa na escola. Existe um projeto aqui em Xeramobim, que eu acho que está, não sei se ainda está em andamento, que é o jovem empreendedor, que é do SEBRAE, não sei se vocês têm conhecimento, e que ele parece que é acompanhado, é apoiado pela catedralização de Xeramobim. É um dos projetos que a gente quer dar continuidade, e quer fomentar, e quer ajudar, porque eu acho que você tem que começar a pensar nisso, colocar na cabeça do jovem a importância dele empreender, a importância dele ter o trabalho, a importância dele ter seu próprio sustento, desde cedo. Porque chega aos 18 anos, o cara só tem uma opção, ou a fábrica, aqui nós só temos a fábrica, ou então a fábrica. A gente não vê outra opção. A verdade é essa, apesar de que a fábrica, graças a Deus, é o maior mercado de trabalho do município. Se não fosse a fábrica, ninguém sabia o que seria do nosso município, são 7 mil empregos, a gente tem que fazer, juizar isso. Mas a gente precisa empreender mais. Tem tanta coisa, tanto campo que você pode trabalhar, tanta coisa que você pode empreender, e a gente tem, principalmente nessa proposta, é o empreendedorismo jovem. A gente buscar políticas empreendedoras, buscar novas formas de emprego, que o jovem possa desenvolver, talvez de casa. Hoje a tecnologia da informação, que é essa coisa, é realmente importantíssima, apesar de não ser tão adepto, mas na pandemia a gente teve que ser, mesmo que ele não gostasse de ser. E hoje todo mundo trabalha de casa, o jovem é muito inteligente, ele pega tudo muito rápido, eles mexem em tudo, eu vejo meu menino, sabe mexer em tudo, eu fico se olhando, meu Deus, na idade desse menino, eu nem namorava ainda. Então, assim, a gente tem que fomentar tudo isso. Então, políticas públicas voltadas para o empreendedorismo jovem, eu acho que é muito importante. E a inclusão do jovem mercado de trabalho, a inclusão do jovem deficiente, tem várias propostas que a gente colocou lá, mas eu acho que o empreendedorismo, ele é o mais importante, porque é o que vai levar ao futuro, ao futuro do jovem, na sua vida. Porque a gente sabe que sem emprego, sem educação, ninguém vai a lugar nenhum. Então, você precisa ter as duas coisas. E faculdades também, trabalhar mais cursos para os jovens, diversificar mais os cursos, porque ainda está muito limitado no município também. Mas isso é uma coisa para longo prazo, porque a sua grande sabe que tem todo um trabalho do MEC, a ser feita e tudo, mas a gente vai também ouvir os jovens, lá no Canexá, e as reuniões dizerem, olha, aqui são só algumas propostas, mas a gente gostaria de ouvir vocês. O prefeito, na nossa reunião, colocou que vai criar o Conselho da Juventude, que a gente quer participar efetivamente desse Conselho, quer ajudar. Se a gente puder, enquanto representante do Legislativo, que vocês sabem que o Conselho tem um representante do Legislativo, poder fazer parte desse Conselho, a gente vai buscar fazer parte desse Conselho, e a gente vai procurar estar o mais perto dos jovens, o mais perto possível dos nossos jovens, se Deus quiser. Principalmente as áreas de lazer, porque a gente sabe que tem muito pouco no Xerambim, aí a gente vê o que pode ser melhorado nas praças, em alguns cafés, algumas ideias de locais de pontos mesmo, você vê aqui a Frost, que é um negócio tão pequeno, mas eu acho tão bonito quando eu passo ali, ver aqueles meninos todos sentadinhos ali conversando, então isso é muito importante, o lazer são várias coisas, várias maneiras de você praticá-lo, e a gente vai vendo se é o ciclismo, se o jovem gosta do ciclismo, nós vamos tentar criar aí uma forma de ajudar no ciclismo, quem sabe que é uma atividade muito importante hoje aqui no município esportivo, mas que é muito cara, hoje é caro para ter uma bicicleta e para andar, acho que custa uns 20 mil, coisa assim, bem cara, então tudo isso a gente tem que pensar, o que o jovem pretende, a gente tem que ouvir o jovem, uma coisa é o que a gente pensa, outra coisa é o que o jovem precisa, então a gente tem as ideias, que a gente já colocou nossas propostas, mas a gente quer ouvir os jovens e trabalhar ouvindo o jovem, para a gente possa preparar um plano de trabalho para os próximos quatro anos, participativo, juntamente buscando o melhor para os nossos jovens, se Deus quiser. E falando de lazer, é importante isso, porque nós temos alguns espaços públicos, inclusive para lazer, tem ali a via, que tem aquele campinho de areia, tem a areninha, tem agora o céu das artes, lá no Conde Esperança, mas o acesso parece que não é ainda tão fácil, de ver os jovens tendo acesso a esses espaços públicos, então pensar nisso também, eu acho que vale a pena. Eu não sei bem se não é uma questão de acesso, às vezes também é uma questão de informação, ou às vezes, e muito mais às vezes, é da falta de projetos mesmo, que atraiam, porque nem todo mundo gosta de futebol, a gente vê ali a areninha, muito importante ali, a capacidade de juventude, mas aí vem muito a questão do futebol, você vê dois campos de futebol, nem todo mundo gosta do futebol, nem todo mundo gosta do vôlei, nem todo mundo gosta do futebol, você tem que buscar, ouvindo os jovens, com esse conselho, com essas reuniões, com essa participação dos jovens na política, que a gente vai conseguir ouvir justamente o que eles querem, o que você pode entender, que você acha que era importante desenvolver lá na via paisagística, já tem um campinho, estão fazendo uma areninha, já tem uma academia, o que você acha que é importante? A gente vai desenvolvendo tudo isso, porque às vezes a gente, o município, o governo como um todo, ele implanta determinados projetos, mas nem sempre atende a todos, porque realmente não consegue atender a todo mundo, não é lógico, mas na grande maioria das vezes, não é bem aquilo que a população quer, mas essas areninhas, elas são muito importantes, eu queria frisar isso, porque eu sempre passo ali em frente, à noite, tem em torno às vezes de 200 meninos ali, jogando, brincando, é muito importante para o município, então já é um local, mas é como eu digo, nem todo mundo gosta do futebol, nem todo mundo gosta do vôlei, então a gente tem que ver com essas outras atividades de lazer, que a gente pode ofertar, que vai atrair os nossos jovens. É para apoiar essa diversidade, de interesse. De interesse, exatamente. E que não seja somente uma contrapartida da prefeitura, porque a nossa cidade, ela está crescendo, e ela tem chamado várias empresas para estarem aqui, o Cirilo já havia anunciado que nós vamos ter um cinema, no município de Cheirão, é um atrativo, é algo que a gente, eu sou jovem, estava querendo há muito tempo, e provavelmente já a partir do próximo ano, estaremos com esse sonho sendo realizado aqui na nossa cidade, Então, a gente já vê também aí na internet, empresas de fast food que vão chegar aqui em Xeramobim, então, também a iniciativa privada, o shopping, a iniciativa privada, ela está entendendo que a cidade está crescendo, e que, claro, junto com o apoio da prefeitura, a partir do momento que essa empresa está aqui, o jovem, ele pode se beneficiar com os atrativos que essas empresas vão trazendo, a partir também aí do apoio do município de Xeramobim. Com certeza, eu não tenho nem dúvida de quando o nosso prefeito, ele buscou esses empreendimentos, ele também tinha essa visão que você tem, de que também seriam locais, que seriam outros locais, outros momentos de lazer para a nossa juventude, com certeza. Adina, eu sei que sua vida já mudou muito a partir dessas eleições, com certeza. Mas o que é que você já imagina que ainda vai acontecer na sua vida para 2025? Bem, assim, realmente mudou, né? Mudou desde que a gente se candidatou, já mudou bastante, né? Uma outra realidade. Como eu disse, eu tinha uma vasta experiência na gestão pública e na política, como se nas campanhas políticas, mas no executivo, no majoritário. Quando eu fui para a candidatura de vereadora, eu já percebi que era um outro mundo, são coisas totalmente diversas, né? Diversas, diferentes. E já começou a mudar dali, né? Eu já tive que criar uma outra maneira de ver a política e outras coisas mais. E depois disso, com certeza mudou bastante, né? Principalmente pela votação, né? Que as pessoas ficaram... Eu fiquei muito feliz, mas as pessoas ficaram muito empolgadas e é muita ligação, e é muita mensagem, e é muito retorno e muita procura também. Pode ter certeza que se eu já tinha uma procura na prefeitura, enquanto servidora pública, enquanto secretária, essa procura triplicou depois que a gente se elege, apesar de não ser ainda efetivamente vereadora, porque eu não fui diplomada nem impulsada, mas essa procura da população, a demanda da população, ela já cresceu substancialmente, e a gente tem procurado atender, né? É porque a gente tem um compromisso com a população muito grande, né? A gente tem esse compromisso, a gente sabe da saudade desse compromisso, eu sempre fui uma pessoa de compromissos na minha vida, lá quando eu fiz o juramento para ser servidora pública, eu jurei servir a população, e eu tenho certeza disso, que nesses 28 anos eu atendi a contenta, é lógico que a gente não atende 100%, mas a gente procura ser resolutiva o máximo possível, atender a população, e essa demanda realmente, ela triplicou aí depois que a gente foi eleito, porque as pessoas entendem que no momento que você é eleito, você já tem condições de resolver, ou pelo menos de procurar resolver o problema de todo mundo. Infelizmente não é assim, mas o que não quer dizer que a gente não possa continuar fazendo o que a gente já fazia antes, que era dar o direcionamento, que é buscar, resolver, né? Que é tentar dar uma solução. E agora, cobrar mais de quem pode nos ajudar também, né? E eu acredito que em 2025, muita coisa vai mudar. Primeiro que eu vou terminar minha faculdade direito, se já me obedecer, se Deus quiser, já vai ser uma mudança muito importante. E segundo, é que quando a gente assumir realmente, que a gente vai saber o que realmente é ser vereador, o que é estar naquela cadeira, o que é requerer, o que é requerer mesmo na quarta-feira, o que é defender os interesses da população no microfone, que é diferente de você defender ali internamente, de ir direto para o prefeito, de buscar como eu faço no meu dia a dia, ali é um outro contexto, eu vou estar defendendo o interesse coletivo, não que eu não esteja lá no meu serviço fazendo isso, mas a demanda lá que ela chega no dia a dia é mais individual, aqui é por lá que chega a demanda coletiva, mas lá é uma demanda coletiva, então a gente tem que estar preparado para essas mudanças que acontecerão no próximo ano. Mas a gente só vai sentir de verdade como isso se dará quando a gente estiver lá, porque eu nunca estive, é a primeira vez, mas acredito que será uma mudança muito importante, tanto para a minha vida política como para a minha vida pessoal. Qual avaliação que você faz nas eleições? Foi tranquila? Não foi tão tranquila assim? Poderia ter sido mais tranquila? É assim, quando eu estive na Sardão TV, quando a entrevista, o Alistair me fez essa pergunta, que é o tal chamado Fogo Amigo, que vocês costumam falar. Pois é. Na verdade, toda campanha tem seus problemas. Tranquila, tranquila, ela não é. Ela tem sempre um problema aqui, você sempre tem um problema que você chega à noite, surgiu um problema que você tem que resolver, tanto no interno da sua campanha, como no contexto geral. Estão surgindo problemas e você vai ter que ir se adequando a isso e tentando resolver. E não é diferente. A campanha política se dá dessa forma e o fato de eu estar, ser muito próximo do Dr. Cílio, do Dr. Edmilson, no início da minha campanha, tornou-se um pouco turbulento, digamos assim, porque a medida, porque o que a gente fez, falando das estratégias políticas, de política, a gente procurou sair sempre à frente, porque como eu já estava atrás com a questão dos candidatos da grande maioria, já eram candidatos que tinham mandatos, o que eu fiz? Eu digo, vamos partir sempre à frente. Então, a ideia da nossa equipe era assim, vamos partir à frente, vamos lançar esse vídeo, vamos fazer isso, vamos gravar isso aqui, e a gente fazia assim, vamos fazer essa bandeira, tudo a gente fazia à frente, porque a gente precisava estar à frente até para a gente se destacar e não ficar para trás, com relação aos outros. E foi bem assim, foi com o Idem Banner, que foi um sucesso, que outros vereadores fizeram depois, que a cidade anoiteceu sem eles e amanheceu com, eu não sei, vinte e poucos, e eu só recebendo mensagem do povo, a senhora está aqui, a senhora está aqui, que coisa lenda, então tudo que a gente criou durante a campanha, graças a Deus, deu certo e facilitou, mas ela também criou um certo problema, e começou, porque a campanha está mais forte do que a do fulano, porque a campanha é de propriedade, mas aí são estratégias que você usa, e para você executar algumas estratégias, não necessariamente você precisa ter muito dinheiro, basta ter criatividade, e a gente tinha essa criatividade, tinha uma equipe muito criativa, mas eu consegui contornar isso tudo bem, o prefeito Cirilo também, o vice-prefeito Edmilson também, um pouquinho de ciúmes que rolou aqui e acolá, eles contornaram, são dois homens muito inteligentes, chamavam a pessoa para conversar, a gente é um grupo só, todo mundo está aqui no mesmo intuito, que é eleger prefeito, quer fazer nossos vereadores, e vamos trabalhar para as unidades da nossa colegação, e eu sempre levei esse discurso para onde eu passei, todas as casas, eu dizia, olha, aqui a gente quer pedir um voto para mim, mas se você não votar em mim, vote no candidato da nossa colegação, e eu dava outros nomes, para que as pessoas tivessem a opção de votar, porque é importante que a gente fortalecesse a Câmara, com um grande número de candidatos da nossa colegação, caso nosso prefeito fosse eleito, então eu não tinha nenhum motivo para não querer que os demais colegas que fossem eleitos não fossem na nossa colegação, então eu driblei isso muito bem, graças a Deus, com sabedoria, a gente vai começando a aprender a fazer política e vai dando certo, mas surgem alguns problemas, mas isso por todos contornados, graças a Deus, no geral foi tranquilo, bem tranquilo. Há quem diga, inclusive, que foi a música mais chiclete, dessa campanha de 2024, a música da Ádia, como foi a Ádia, por isso que era. Ai, às vezes eu quero perguntar, eu vou perguntar. Mas eu vou lhe dizer, essa música, na verdade, quem teve a ideia dessa música foi o Nicolas, que é uma das pessoas que me apoia, que é do ramo da música, e ele foi pensando, pensando, e foi colocando algumas contextualizações sobre a minha pessoa e deu mais ou menos uma ideia do que seria a música e mandou para o Rafinha, né, Rafinha, né? Jafinha, Jafinha. E o Jafinha, eu fui lá e mandou, e aí, no início, eu fiquei meio assim, porque era no ritmo, acho que era o pagode, não me lembro, que eu digo, isso não vai ficar certo, não, meu Deus, essa música não está muito boa, não. Aí o Nicolas, não, mandaram, né, para o rapaz aí, em outro estado, acho que o Pimentinha, que é o compositor, né? Acho que foi ele. E lá ele mixou e mandou a música, gente, quando a música chegou que eu ouvi, eu digo, não, não é mesmo a música, peraí, aí mandei para o doutor de música, tudo eu gosto de mandar para ele, que é o presidente do partido, que é o meu líder, que é tal, aí ele ouviu a música e respondeu, excelente, eu já estou com a música, não sai mais da minha cabeça, já vou tomar banho ouvindo a música, já estou com ela, bota para a rodagem, então pronto, aí quando foi no outro dia, gente, já foi um negócio incrível, todas as crianças sabem a letra, hoje eu chego em Fortaleza, na casa dos meus amigos, as crianças estão cantando a música, elas mandam um vídeo para mim, essa semana passada, a filha do Giovanni da Serraria, que é a Mariana, estava com a mãe dela na praia, fez um vídeo, cantando a música, até hoje eu recebo os vídeos das crianças, onde eu passava na rua, todo mundo foi assim, um negócio, tinha gente que ligava para mim e dizia, eu não voto na senhora, eu estou com medo de chegar na hora e votar na senhora só por causa da música, porque a música não sai da minha cabeça, e foi realmente um sucesso, foi a música realmente mais tocada, mais ouvida, e eu acho que mais cantada em toda a campanha, até hoje as pessoas ainda cantam. Agora a Agena vai cantar, estou brincando, não vou deixar você fazer isso não, já passou a campanha. Mas eu me pego cantando por várias vezes, vai ter certeza. Mas se quiser, é com a vontade. Mano, é uma pergunta, meu querido. Tem uma pergunta, que inclusive a gente repetiu, com outras entrevistadas aqui, suas colegas vereadoras, e aí eu acho que é uma das perguntas que as pessoas mais esperam, nesses episódios. Vamos ter assim, há rumores, de que Agena será secretária de alguma pasta. Já teve alguma conversa formal sobre isso, com Cirilo, Edmil, partido em si, ou a pretensão é que teremos Agena mesmo como vereadora lá na Câmara nesse início de mandato? O que você pode dizer para nós? Pronto. Inicialmente, a gente se elegeu para ser vereadora, então a nossa intenção é realmente ser vereadora. O que eu tenho respondido por ano passado é o que realmente aconteceu. A gente ainda não sentou para tratar assim, vai para a secretaria tal, vai para a secretaria, o B, isso não foi tratado. Mas é lógico que todo prefeito tem as suas pessoas de confiança, tem as grandes, agora eu me considero, sou uma grande liderança pela quantidade de votos, é notório, e todo mundo sabe disso, que quando a gente tira uma grande votação, você passa a ser uma grande liderança, aos olhos de todo mundo, e é possível sim que ele me convide para alguma secretaria, eu estou me preparando para receber esse convite, até já ouvi falar da secretaria A, B, C, U, D e tal, mas o convite formal ainda não chegou. Mas eu acredito que certamente ele fará esse convite, e a gente está pensando ainda o que vai responder, a verdade é essa, porque você tem dois grandes momentos, que é ser vereadora e também pode contribuir muito com o município, sendo secretária pela vasta experiência que a gente tem como gestão pública, mas tudo vai depender de conversas, a gente vai conversar com ele, vai conversar, vai ouvir, vai ver se isso é importante também para a gente, para a população principalmente, porque a gente vai fazer o que for mais importante para a população, o que a gente vê, onde vai poder contribuir muito mais para a população. Então, se alguma secretaria eu puder contribuir tanto quanto variadora e eu ver que é importante, eu farei, se não, a gente será variadora, e eu acho que qualquer uma das duas coisas eu logarei esse e com certeza eu trabalhei para a população. Inclusive, na entrevista que eu dei para a gente da policial, o rapaz me perguntava se eu fosse ser secretária, se eu deixaria de ser, de estar junto à população, de forma nenhuma. A gente sendo secretária até facilita muita coisa para a gente estar aberto, a gente está todo dia ali com o prefeito, então as reivindicações se tornam mais fáceis, mas a gente estando como secretária, se for o caso, a gente vai continuar trabalhando junto às nossas comunidades, não tenho dúvida disso, a gente vai continuar no planejamento que a gente propôs, que a gente passou lá, de estar lá a cada 30 dias, a cada 60 dias, se reunindo com as comunidades, se reunindo com os bairros, escutando, fazendo o mandato participativo como a gente propôs e a gente vai trabalhar do mesmo jeito, pode ter certeza disso, se a gente, se caso a gente for, ser secretária que não tem nada definido ainda. E do contrário, se a gente for vereadora é que a gente vai intensificar cada vez mais esse trabalho e se Deus quiser fazer um grande trabalho para poder fazer just a grande votação que a gente teve e a confiança a gente cheirar muito bem. Vou aproveitar o gancho, passa ou repassa? Se não quiser, não responda. Repassa. Já viciado. Já sabe qual é? Eu vou perguntar. Se, caso, o convite surgisse, qual a secretaria você gostaria de receber esse convite? Eu acredito que eu estava passando por tanto tempo fazendo essa pergunta, eu estava saindo de casa. Eu estava pensando em fazê-lo, inclusive. Eu digo, eu digo, alguém vai me fazer essa pergunta. Você não aproveitou, eu aproveitei. Na verdade, não existe a secretaria que eu gostaria de ir, caso for necessário e preciso possível. Não existe a secretaria. Eu acho, eu tenho certeza que eu estou apta para assumir qualquer uma secretaria do município pela minha vasta experiência, até pela faculdade que eu tenho, pela pós-graduação, porque eu tenho pós-graduação em gestão pública municipal, licitações, todos os internos, fazendo agora pós-graduação em controladoria. Estou inscrita no mestrado em controladoria também, que foi iniciada no próximo ano. Então, assim, eu acho que eu tenho experiência suficiente para estar em qualquer secretaria. E eu acho que eu vou desenvolver o meu trabalho bem em qualquer secretaria. É lógico que você, quando você tem conhecimento mais em determinada área, se torna mais fácil ir para outras secretarias que você ainda tem maior conhecimento. que, no meu caso, são as finanças, é a educação, é a saúde, porque são as secretarias maiores, as secretarias maiores, que eu estou ali todo dia lidando com um volume maior de processos, com um volume maior de demandas, e que você acaba, mesmo que você não queira pela sua função, adquirindo maior conhecimento. Isso é lógico. Mas eu estou apta para ir para qualquer secretaria caso haja o convite e haja a aceitação da minha parte. Eu me sinto apta para ir para qualquer secretaria. Eu não tenho essa eu vou para... Ah, eu escolho ir para a secretaria A ou B. Não. eu vou para onde for necessário e foi importante para a população e para o município. Gostei. Não fugiu da pergunta. É bom, é assim. Deu opções. Deu opções. Verdade. Você falou agora há pouco do seu líder do partido, que é o Edmilson Júnior, que já foi prefeito da nossa cidade, já esteve agora recentemente como vice-prefeito. O Edmilson não quis, por algum motivo, participar dessas eleições municipais, se candidatando novamente com o Cirilo como vice-prefeito. E aí, nessa sua aproximação que você tem com o Edmilson Júnior, cabe aqui uma pergunta. E eu não sei se você vai conseguir me responder agora, porque é uma pergunta que serve lá para o futuro de 2020. você acredita que esse afastamento do Edmilson da política para 2024 é pensando em 2028 como cabeça de chapa? Sim, eu não sei se é pensando, mas que é possível é. E lógico que sendo reeleito ele não poderia se candidatar na próxima eleição. Se foi pensando, foi uma belíssima estratégia, eu estou com ele e apoio essa decisão dele. Aí já vem outra pergunta. Mas, se eu tivesse pretensões de ser candidata que eu acredito que ele deva ter também, porque ele está na política ainda, a política ainda é muito recente na vida dele, se ele fez nessa intenção é louvável e plausível e a gente apoia com certeza. E acho que ele fez certo. Ele fez certo. Se a pergunta ele fez certo, se foi nessa intenção fez certo. E aí vai nascer uma pergunta agora importante. Por que? Você foi a vereadora mais votada no município de Xeramobim diante de muitas candidaturas. Então, ter ali 2066 votos, foi isso? 2066. É muito para um total de mais de 100 candidaturas. Então, os olhos de qualquer um brilham para a Adna nesse momento. E aí, se Edmilson se candidata a prefeito e se ele diz assim, Adna, eu quero você como minha vice. A Adna aceitaria? Bom, é muito cedo para a gente falar disso, porque a gente precisa primeiro ver como serão os próximos quatro anos, como a gente vai se comportar politicamente, como a gente vai fazer uma projeção política do nosso nome, da nossa pessoa, de modo geral. Então, é muito cedo para a gente falar disso. Eu não digo nem que não aceitaria, nem não aceitaria. Eu preciso ver como eu vou me comportar politicamente. Porque, como eu disse, é a primeira vez. Talvez eu brilhe como uma grande variadora e desponte como uma grande política. Mas também, ninguém sabe, o futuro da gente é incerto. Você não tem como saber. A gente vai trabalhar para isso, para ser uma grande política, para futuras projeções, porque quando a gente entra na política é sabendo que é para isso. A finalidade é a gente servir ao povo inicialmente, mas também para se tornar um grande político. E já que eu entrei, a minha projeção de vida a partir de agora é também me tornar uma grande política, já que eu já me considero uma grande servidora pública, uma grande administradora pública, então eu também quero ser uma grande política no futuro. Mas dizer que, ah, eu vou ser vice do doutor Edmilson, eu não vou ser vice do doutor Edmilson, eu não posso dizer, porque tudo isso depende de muitas questões, muitas articulações políticas, de que partido você vai estar. Normalmente as chapas não são puras, então a gente é do mesmo partido hoje, teria que mudar de partido. Tem toda uma estratégia, muita coisa para acontecer nos próximos quatro anos. mas eu não digo nem que se nem que não, tudo vai depender do futuro político que eu tiver nos próximos quatro anos. Mas eu posso dizer que seria um imenso prazer fazer parte de uma chapa com o doutor Edmilson, assim como seria conselhido também, mas com certeza seria um grande prazer. só interrompendo, desculpe, eu fiz uma projeção colocando você como vice, mas nada também impediria de você estar na cabeça de chapa, né, pra ficar bem aqui entendido de que a mulher pode estar em qualquer papel dentro da política pra depois não saírem atirando, ah, ele colocou ela só como vice, porque é a internet, né, você sabe como é que é. Mas a gente entende perfeitamente a pergunta, e pra mim não tem problema nenhum. Tudo bem. Bom, Levan, pra tu de novo, vai. Adna, como é que você imagina o seu trabalho, né, como vereadora mesmo, né, aqui falando sobre vereadora lá dentro da Câmara, Casa do Povo, e lidar com os desafios internos, né, a gente tá saindo aqui de muitas polêmicas, né, nas sessões de quarta-feira, como é que você avalia ou imagina se vai ser fácil trabalhar com os seus colegas, né, que você já sabe quem são, vai ser fácil, acha que vai ter muitos desafios, como é que você encara esse trabalho ali no dia a dia com seus colegas vereadores e vereadoras? Pronto. Os desafios na política, eles existirão, né, independente de você se dar bem ou não se dar bem com os colegas na Câmara, eles existirão de qualquer forma, porque tem um interesse maior que o da população, então já é um grande desafio, né. Mas, assim, eu tenho um bom relacionamento, graças a Deus, com todos os políticos de Xerabim, nunca tive problema, nem quando a oposição, assumiu a prefeitura, né, na época do prefeito Clébio, eu sempre tive um relacionamento, eu sempre entrei em todos os setores, eu sempre fui bem recebida, eu não tenho problemas políticos partidários com ninguém, graças a Deus, eu nunca tive, sempre me relacionei bem com o doutor Romulo, era a oposição, meu pai já foi eleitor do doutor Romulo, já foi eleitor do doutor Zé Alves, então a gente sempre teve esse, né, esse bom relacionamento com todo mundo, e tenho principalmente com meus colegas vereadores, que são pessoas que já foram secretários, que já estão comigo nesses 28 anos, quer seja no Legislativo, quer seja lá no Executivo, então eu não tenho problema com nenhum deles, como também não tenho problema nenhum, né, com os outros dois candidatos que não são da nossa colegação, os dois vereadores que não são da nossa colegação, não tenho esse problema, eu tenho um bom trato com todo mundo, vou tratá-los com o respeito que eles merecem, né, e gostaria de ser tratada com o mesmo respeito, seja por qualquer colega que seja, mas assim, é lógico que vai ter um momento que a gente vai divergir num projeto, divergir no interesse de uma comunidade, de outra e tal, isso é comum, mas a gente tem que ter sabedoria e inteligência para lidar com isso, se você não tiver, você não consegue fazer, né, um bom mandato, e eu acredito que eu tenho essa inteligência, essa sabedoria para saber lidar com isso, e principalmente a gente tem que ter calma, paciência, né, se comportar dignamente, com respeito, a nossa Câmara, ela é uma Câmara histórica, de muito respeito, né, de pessoas de bem, né, a gente tem visto aí, lógico, alguns episódios, que às vezes fogem do emocional das pessoas, isso é comum, né, e muitas vezes você é provocado e você tenta segurar, mas não dá, isso é comum, a gente precisa só trabalhar um pouco isso, né, a gente vai conversar com os colegas também, se a gente sentir alguma sessão, que teve algum problema desse, algum colega se excedeu, a gente conversa, chama para conversar, se reúne, e a gente vai tentando driblar essa situação, que não quer dizer também que em nenhum momento também eu não vá, né, também sair do cérebro, porque a gente não sabe o que você vai encontrar pela frente, isso é normal, do ser humano, às vezes você é provocado e nem todo momento na sua vida você está pronto para receber o tapa e não revidar, né, apesar de que Jesus disse que você bate uma face e você dá outra, mas nem sempre, tem aquele dia que você acorda meio esquerdo, né, o ser humano ele é assim, nem todo dia a gente acorda bem-humorado, mas tem que ter sabedoria, paciência, né, tratar todos com respeito, principalmente, porque o respeito ele cabe em todo lugar, né, então se você for tratado com respeito, não tem problema, não tem confusão, né, não tem briga, e eu acredito que essas discussões que tem na Câmara acontecem no Brasil inteiro, né, é na Câmara dos Deputados, é na Assembleia Legislativa, porque os ânimos ficam elevados quando você está discutindo interesses, né, e muitas vezes o interesse daquele bairro é de um bariador e não é do outro, né, ah, eu sou representante do bairro tal e não sou do tal, eu vou brigar pelo bairro tal, mas a gente tem que pensar que o interesse é da população, de modo geral, né, então a gente tem que deixar de pensar que o interesse é do bairro A, da comunidade A, o B ou C, e pensar que o interesse é da comunidade, é do coletivo, e quando você pensa assim, tudo flui normalmente, facilmente, e tudo dá certo no final. Adina, as mulheres dobraram, quase saiu um dobrar, as mulheres dobraram a participação nas eleições e também agora nas cadeiras da Câmara, nós tivemos, né, portanto, um aumento de número de mulheres com você e com Mariana que já esteve aqui também. E aí, eu te pergunto, como é que tu avalia a participação das mulheres nestas eleições? Pronto, primeiramente, eu fiquei muito feliz com o resultado, apesar de que eu esperava e torço que ao longo dos anos esse número cresça, porque ainda é um número muito pequeno, considerado como o número de vereadores que nós temos, mas eu fiquei muito feliz, porque a gente sempre vê ali uma, duas mulheres, aí uma saia para ser secretária, ficava só uma, né, e por mais que a gente diga que não, mas a gente sempre vai se sentir um pouco menos do que, você olha, tem 16 homens e uma única mulher, até para você dialogar, eu creio que quem estava lá se sentia um pouco inferior, né, a verdade é essa. não se vitimizando, porque eu não sou mulher de me vitimizar, eu não tenho esse problema, né, quando eu quero uma coisa eu vou à luta, eu mostro a cara e mostro que a mulher pode e ela pode sim e a gente consegue, mas eu fiquei muito feliz, muito feliz, né, principalmente que, duas mulheres já experientes e a Mariana, que é nova, né, que veio para renovar, né, que veio para dar uma cara nova, né, uma advogada, uma menina com muita energia, que pode fazer muito pelo nosso município, fiquei muito feliz, torci muito por ela, sou muito amiga do pai dela, ela já foi eleitora do pai dela, né, então assim, fiquei muito feliz, sempre que a gente estava junto no mesmo palanque, nos distritos, a gente estava dando força uma a outra, porque eu acho que é muito importante essa participação da mulher e principalmente das jovens, não se merecem das outras colegas, jamais, mas como a gente tem falado aqui de uma política futura, né, de jovens, eu acredito que essa jovialidade também é muito bom para a Câmara, né, eu fiquei muito feliz, eu espero que nos próximos anos, né, a gente possa duplicar, triplicar, quadriplicar, tudo isso, porque ainda é muito pequeno, né, considerando que em 1934, 90 anos atrás, né, a mulher conseguiu o direito ao voto e a ser votada, e hoje na nossa Câmara com 17 variados, nós só temos 4 mulheres, ainda é um número muito, muito significativo, precisa melhorar muito mais. Como que você vê a participação do Edmilson na sua campanha? Nossa, essa pergunta todo mundo faz, não só a dele, como a do Dr. Cílio foram muito importantes, né, é como eu disse, eu tive várias estratégias que eu pude usar, e uma delas foi a proximidade com eles, foi o trabalho com eles, foi a confiança deles, porque é muito bom você chegar na casa das pessoas e dizer, olha, eu sou a pessoa de confiança do prefeito, eu sou a pessoa de confiança do vice-prefeito, eu trabalho com eles há 28 anos, e eu dizia isso porque é verdade, né, eu gosto de trabalhar com a verdade, eu dizia, olha, é verdade, então assim, eu já ajudei eles nesses 28 anos a trazer isso, 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 e eu posso fazer muito mais, eu posso ajudar o Kixeramubim, porque eles me confiam muito, e confiam muito em mim, a gente pode trabalhar junto, eu conheço o trabalho deles, sei como é que eles gostam de trabalhar, então isso me ajudou muito, muito mesmo, né, eu não posso dizer que não ajudou, afimarei, foi muito importante, e quando as nossas reuniões, eles sempre frisaram da importância do meu trabalho nesses 28 anos, do quanto eu era da confiança deles, do quanto eu era capacitada para ser vereadora, né, do que a administração costumava dizer, é a Adna do Lugatau, é a Adna que trabalha há 28 anos, é a Adna que tem uma história, é a Adna que é uma servidora pública exemplar, então ela tem tudo para ser uma boa vereadora, e o Edir Cirilo sempre, né, ali, dizia, olha, a Adna da Prefeitura, é a Adna que resolve, é a Adna que encaminha, é a Adna que está lá quando você procura, então essa fala, ela foi muito importante para mim durante as reuniões, né, porque as pessoas ouviam de mim, mas ouviam deles também, né, então assim, eu usei muito isso como estratégia, e eu não nego, porque estava lá nas redes sociais, em todo canto, e cada um usa as armas que tem, né, e foi muito importante, porque é verdade, eu estive com esse presente nesses 28 anos, faço parte dessa história de Kixeramubim, faço parte com muito orgulho, eu não poderia deixar de usar isso a meu favor. Perfeito. Wanda, falando ainda no número de mulheres, né, lá na Câmara, que vantagens, Adna, você vê para a população, né, pensando no bem coletivo da população, que vantagens o povo de Kixeramubim tem em ter cada vez mais mulheres atuando lá dentro do legislativo? Pronto. Eu costumo dizer que respeitando os homens, lógico, né, não que eles não tenham sensibilidade, né, os homens também são sensíveis, mas é o que eu costumo dizer que as mulheres são mais sensíveis às causas, né, do outro, do próximo, né, porque ela é mãe, ela é mulher, ela é dona de casa, ela tem várias funções, ela está ali sempre, quem tem, na verdade, a maior responsabilidade na família é a mulher. Acontece uma coisa com o filho, ah, você não estava lá, você não viu, o menino estava na escola, caiu, ah, você não foi lá, você não foi para a reunião, então a mulher é muito cobrada enquanto mulher, enquanto esposa, enquanto mãe, enquanto filha, então eu acredito que a mulher ela seja mais sensível às causas do próximo. às causas do modo geral. Então eu acredito que isso é muito bom para a política, né, porque a gente consegue vislumbrar melhor as dificuldades do outro, né, aonde a gente pode chegar, pensar numa estratégia, né, mais rápida, dentro dessa sensibilidade que a gente tem de como chegar até essas pessoas, de como fazer, até mesmo de ir junto à população, a gente, eu senti na campanha, eu passava, eu via, assim, uma coisa lá no bairro, uma dificuldade, eu já ficava pensando, eu tenho que voltar e dizer para o prefeito, está acontecendo assim, mesmo que eu não pudesse voltar, mas eu tinha que chegar a fazer ele, porque eu estava vendo aquela criança passando por aqui e dali, estava vendo aquela mãe passar por aquela situação, eu contei na outra rádio que teve momentos nas casas, a gente percebeu a importância da acessibilidade feminina, não que o homem não tenha, né, fica bem claro para não dar um problema, né, mas assim, eu chegava nas casas e as pessoas queriam conversar comigo e eu estava sempre com o meu assessor aqui, o salão, os meninos e tal, e eu via que a mulher, às vezes, queria falar uma coisa comigo naquela casa, e eu olhava assim, eu digo, ela não vai falar porque os meninos estão aqui, aí eu pedia para sair, e eu ouvia depoimentos de vida, sabe, de violência, de fome, de tristeza, disso, de perdas e tudo, então assim, às vezes, aquela pessoa daquela casa, ela não quer nem a cesta básica, ela não está preocupada, não é nem com o emprego, às vezes é só com uma palavra, com ouvir, com escutar, sabe, com ser ouvido, porque às vezes o marido não escuta, às vezes o filho não escuta, então assim, eu fui por muitas vezes psicóloga dentro da casa das pessoas, e isso me transformou assim, numa pessoa cada vez melhor, e eu acho que essa sensibilidade do ouvir, de sensibilizar, de opinar, de procurar dar uma solução ali, a mulher mais capaz do que o homem, né, lógico, cada um com suas capacidades, com sua inteligência, a gente tem que respeitar, mas eu acho que a mulher, a sensibilidade feminina, ela ajuda muito no mandato, e ajuda muito mais a população. Adnan, já dizia um ditado, quem não é visto, não é lembrado, então você agora vai ter quatro anos para ser vista, lembrada pela população, então quais são as estratégias de comunicação que você vai utilizar, para chegar até o seu eleitor, e para conquistar novos eleitores futuros? Pronto, como eu já disse anteriormente, eu não sou muito boa dessa questão de mídia, nem de TI, então eu vou deixar por conta dos meus assessores, que já estão aqui dois deles, mas a gente vai seguir mais ou menos, só que cada vez melhor, é lógico, o mesmo que a gente usou da campanha, que deu certo, a gente sentiu que deu certo, o Instagram foi muito importante, aqueles vídeos, porque eu não sei bem falar os termos técnicos, mas aqueles vídeos curtinhos, aquelas informações básicas, importantes, que fixam na cabeça das pessoas, porque na hora eu dizia assim, menino, só isso, 30 segundos, deixa comigo, porque tem as palavras-chave, coisas que não é da minha realidade, porque como eu sou muito do papel, não é muito da minha realidade, não tenho muito tempo para estar em Instagram, porque eu trabalho muito, faço faculdade à noite, que é a história toda, então não tenho muito tempo para estar em redes sociais, eu não acompanho, não entendo o métier da rede social, e dos meios de comunicação, mas todos quantos forem necessários, com os meios, tantos quantos forem importantes, a gente vai ter para fazer a nossa divulgação, o nosso mandato, nesses próximos quatro anos, de fazer chegar até a população, o que a gente está fazendo nesses quatro anos, pode ter certeza disso. E com certeza vai chegar, porque os meninos trabalharam bem, você já falou isso durante a campanha, e eles vão reforçar essa estratégia, juntamente com você, para esses próximos quatro anos. Com certeza, já estão pensando, já estão pensando em mudar, toda a configuração do Instagram, mudar a imagem, porque a gente ainda está muito vinculado àquela imagem de vereador, a gente tenta sair dela, mas a população também não deixa. A gente chega à vereadora e tal, mas a gente tem que tirar um pouco daquela visão da candidata, e agora é a vereadora. A imagem que vai ser vendida é a da vereadora. Dois jovens muito protagonistas, o Saoan e o João Filho, porque o João Filho, eu conheço de escola profissionalizante, e o Saoan, eu conheço pelo Humberto Bezerra, porque eu mexo nas redes sociais da escola onde eu trabalho, que é a escola profissionalizante, e vez por outra eu estava também observando que o Saoan estava muito presente também nas redes sociais do Humberto Bezerra. Tinha um Grêmio estudantil, eu também atuo com a juventude, por meio do Grêmio estudantil ali da EP, enfim. Então, a juventude, ela consegue se comunicar bem, não tenha dúvidas aí com a internet, que vai lhe ajudar bastante. Não se preocupe quanto a isso. Está em boas mãos. Está em boas mãos. Não sei se quer fazer alguma pergunta, porque a gente já está chegando no tempo final. É isso. Acabou. Olha, passou rápido. Você sentiu isso também? Passou rapidíssimo. Já foi rapidíssimo. Regina, para esse momento final, assim como eu já fiz com as demais vereadoras eleitas que passaram por aqui, é o momento de fazer os agradecimentos. Foi uma campanha muito árdua, uma campanha que vocês vivenciaram aí na pele. Você, pela primeira vez, assim, como candidata, o desafio grandioso que é ter um cargo público, estar, não estar, mas buscar esse cargo público. E aí, eu queria que você se dirigisse à nossa Câmara para agradecer aos seus eleitores, para quem também não foi seu eleitor, mas provavelmente futuramente possa ser. Esse é o seu momento. Agarre o seu momento. Obrigada. Não, gente, agradecer de um modo de gerar a população, primeiro, né, pela receptividade. Eu gosto sempre de enfatizar que eu fui muito bem recebida nas casas, eu ficava impressionada. A gente saía, acordava cedo, 5 horas da manhã, saía de casa 7, 8 horas, voltava 12, 1 hora da manhã, se reunia após o retorno dessas visitas, muito sol, né, realmente o período de final de ano ele é muito quente, muito sol, muito desgastante. A gente, às vezes, chegava cansada, mas a gente chegava com vontade de voltar, que amanhecesse logo o dia para a gente voltar para ir a uma nova visita, ir a um novo bairro, uma nova localidade, porque a receptividade, ela foi, assim, incrível, importantíssima. Eu, sinceramente, não sabia que era tão amada pelo povo de Xerambi. Pode ter certeza a palavra é essa, sabe? E a cada casa que eu passava, eu voltava naquele dia no outro bairro, na outra rua, já tinha gente que vinha lá da rua, da rua de cima, para dizer, ah, a senhora passou lá na rua, eu estava fechada a minha casa, a senhora não foi na minha casa, eu tenho que voltar naquela casa, porque o vizinho dizia que eu tinha estado lá. Então, assim, as redes sociais, os amigos, a minha história, ela me favoreceu muito, e eu fui muito bem recebida. Então, a população de Xerambi, muito obrigada, muito obrigada mesmo, eu só tenho a agradecer, é muita gratidão, tanto aos 2066 votos, mas a receptividade como um todo. Porque é muito importante a gente lembrar, e isso eu guardei no meu coração, que mesmo a pessoa não votando em mim, ela torcia por mim, isso é muito importante, isso é energia positiva. Então, muitas vezes, as pessoas dizem assim, olha, eu não voto na senhora, mas a senhora vai ser eleita. Tinha gente que até apostava, eu aposto que a senhora vai ser a primeira. Digo, meu amor, pô, não, eu quero ser pelo menos a 17ª, eu já estou feliz, eu quero ser vereadora para representar vocês. Porque realmente eu não acreditava que eu seria tão bem votada, eu acreditava que eu tivesse eleito os 5 do partido, né, e talvez a 5ª vaga, o meio da 6ª, porque eu sabia que tinha pessoas com mais história do que eu. Mas as pessoas torciam, isso é muito importante, porque você não tem a rejeição, né, e você ter a pessoa torcendo, ele conversa, ele não vota você, mas ele conversa com o vizinho, ele conversa com a amiga, ele conversa com o parente, e vai disseminando a sua campanha. Isso foi muito importante para mim, e eu acho que foi um dos grandes carros-chefes da minha campanha, foi a receptividade da população. Foi muito importante, eu sou muito grata à população de Jareme, por isso. A população como um todo, em todos os lugares que eu estive, né. Então, é agradecer à população, agradecer à minha família, à família da gente, é o nosso ponto de apoio, é o lugar de onde a gente, é o lugar onde a gente procura, é o abrigo na alegria, na tristeza, a minha família foi muito presente, do meu pai ao meu netinho de seis meses de idade, fazia parte da campanha, estava lá, chegava lá em casa, a pessoa joga o menino em cima do outro lá e parte para fazer outra coisa, e foi assim. Foi esse grande passo para a família, foi muito importante, eu sou muito grata à minha família, principalmente à minha família. Aos meus assessores, de um modo geral, os meninos que aqui estão, João, Salã, Ítalo, Nicolas, foram várias, várias pessoas. É o pessoal das secretarias que me apoiaram, os servidores públicos, o Ronaldo, que foi um grande parceiro, o da Ronaga, o Ronaldo da Ronaga Jeans, que me apoiou na região da Bairro e Lândia, que é a Angatia, mas ele foi fundamental, uma das pessoas fundamentais na minha campanha, um grande amigo, uma pessoa que eu conheci através do Nicos, que eu não tinha conhecimento com ele, próximo, então assim, um cara formidável, um cara simples, um cara do povo, assim como eu, um cara que adentra as caras das pessoas com muita facilidade, que tem essa linguagem fácil que eu também tenho de chegar nas pessoas, porque às vezes as pessoas imaginam, ah, o da Ronaga Jeans, o cara tem dinheiro, o cara simples, é muito bom você andar com quem se parece com você, e ele parece muito comigo, assim como o Nicos também, um cara parceiro, o Nicos foi assim, ele é um irmão para mim, um amigo, uma pessoa super importante, e foi quem também me deu forças para ir para essa campanha, e quem esteve comigo do meu lado todos os dias, na alegria, na tristeza, então muito obrigada, Nicos, e obrigada a todos, todos vocês, que eu sei que muita gente torceu, que votaram, então, Xerambim, conte comigo, eu estarei com vocês nos próximos quatro anos, e quem sabe por outros mais quatro anos, se assim for a vontade da população, então eu estou na prefeitura, à disposição de vocês como servidora pública, até 31 de dezembro, vou estar na Câmara a partir do 1º de janeiro, mas não perco o meu vínculo com a prefeitura, vou estar lá, então vocês vão poder me encontrar na Câmara, na prefeitura, na rua, na minha casa, e no meu telefone, que hoje 90% da população do Xerambim tem o meu telefone, muita gente já tinha, então já tem, então continue, pode falar, a gente está lá para, sempre que a gente tiver, se for possível a gente responder, nem sempre a gente responde no mesmo momento, mas a gente responde um dia após, sempre que é possível estar respondendo, a gente nunca deixa ninguém sem resposta, então, muito obrigada mesmo, a palavra é gratidão, gratidão e gratidão, muito obrigada a todos. Eu quero também te agradecer por ter disponibilizado esse momento aqui com a gente, muito importante, para esclarecimentos, para conversar com a população, e lhe parabenizar, por ser a vereadora mais votada, neste ano de 2024, e pelo fato de você ser mulher também, isso é muito importante, que você seja uma representatividade, forte na câmera, ou em qualquer outro espaço que você escolher estar, está certo? Fico aqui na torcida, por todo o seu sucesso, e eu gosto de cumprimentar os convidados. Muito obrigada, e eu adoro, pegar a mão das pessoas. Querido, agradeça também para a gente finalizar. A palavra é gratidão mesmo, pela disponibilidade, pela conversa agradável, deu para ver o grande carisma da Adna, respondeu todas as perguntas, isso também é muito bom aqui para nós. Então, muito obrigado mesmo, viu Adna? Vou fazer que nem a Emanuel, né? É um prazer estar com você, gente, muito obrigada. Todo sucesso para você Adna, e a você que ficou com a gente até o finalzinho, muito, muito, muito obrigado pela sua audiência e companhia. Você já sabe, onde nos encontrar, Spotify, YouTube, na Sertão TV, no seu canal 180, e também pela Canudos FM, 106,7. não tem como errar não, não tem como deixar de assistir nem ouvir o nosso podcast. Beijo para você, aquele abraço bem apertado, e até o próximo No Ar! e até o próximo No Ar!